Esse é o projeto Um Minuto, Uma Vida. Você conhece essa pessoa? Laura Vitória Oliveira da Rocha. Ela desapareceu no dia 9 de janeiro de 2016 em Palmas, Tocantins. Ela vai em um supermercado que fica próximo à casa dela. Uma câmera registrou ela saindo do local, mas depois disso ela desapareceu. Dois anos depois do desaparecimento dela, uma ossada foi encontrada em uma área de mata que levou todos a pensar que poderia pertencer à Laura. Mas após o exame de DNA, foi confirmado que a ossada não poderia ser da Laura, pois os ossos eram de um animal. Ela tinha 9 anos quando desapareceu e o caso continua sem solução. E agora, em 2023, ela está com 16 anos e, infelizmente, eu não consegui encontrar uma foto com progressão de idade. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro da Laura, entre em contato com a Delegacia Especializada de Proteção à Criança no 6332186830. Compartilha, porque o seu minuto ou o minuto do seu amigo pode ajudar essa família.